Bom dia Aline. Bom dia patroa, tudo bem? Tudo sim. Aline, eu comprei verduras, legumes, eu quero que você faça pra mim no almoço, tá? Inclusive, hoje eu vim almoçar. Tá bom patroa, e você vem aqui horas? Bem dia, não pode deixar que eu vou fazer o almoço bem gostosa da senhora. Amor, ah gente, esqueci de falar. Vem com nada, eu vim aqui hoje, tá? O Gustavo. Ah, o Gustavo. Eu chamei ele pra resolver o problema, né gente? E vai vir agora? É mais tarde, aí eu falei que ele que você vai estar aqui, aí sem conversa, querendo ver como é que tá, viu? Amor, você já tá aí? Tô aí, não. Amor, você tem como você deixar a chave aí pra mim? Por causa que a minha chave sumiu? Tá bom, beijo, tchau, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, patroa. Ai, eu não tava mais aguentando, hein? Entendeu? Não, e eu? Olha essa bruaca, fica incomodando. Nossa senhora, que saco. Ai, minha linda, fez, né? Você acha que a gente vai dar tempo? O caso com o encanador vai chegar daqui a pouco, sabe? Ah, dá tempo? Claro que dá, ela só vai voltar meio dia. Mas tem muito tempo. Você não tem que fazer o almoço? Não, mas tem muito tempo ainda pra gente. Vamos aproveitar? Vamos lá, Pat. Vamos, vamos. Gostosa. Ele chegou. Aqui, fica lá na cozinha, vai ficar quietinha, tá? Tá, tá. Opa, bom dia. Bom dia. É a casa da dona Eliane? É aqui mesmo. Gustavo? Isso. Você que é o encanador? Aham. Pode ficar à vontade, Gustavo? Beleza, você me mostra lá onde é o problema? Bom, Gustavo, a gente tá com esse problema já tem um tempo já, sabe? Sim, sim. Aqui na pia aqui, moça, você tá vazando a água aqui debaixo. Não, acontece. Entendeu? Ô, amigo, você pode explicar pra ele o que que tá acontecendo aqui? Toda vez que eu vou lavar aqui, aí pinga aqui, sabe? Acho que é alguma coisa aqui mesmo, tá? Se for escorrendo água. Deve ser coisa rápida. Deve ser coisa rápida. Ô, Gustavo, você sabe mais ou menos assim quanto tempo que demora? Ah, eu acredito que umas meia hora aqui. Meia hora, né? Eu vou ter outros clientes pra atender depois. Você rapidinho, eu termino aqui do senhor. Ah, não, tranquilo. Aline, você poderia me ajudar lá no quarto, porque aquele negócio tá dando problema lá debaixo da cama? Ah, é verdade. Tá soltando, né? Ô, Gustavo, qualquer coisa que você precisar, você pode bater lá na porta, que a gente tá arrumando o negócio lá. Tranquilo. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Que bacana, senhor. Tá bom. Não sei, não. Bom, mas... Ah, já tem meia hora que eu tô esperando aqui, já revisei o serviço, tá tudo certo. Seu Pedro, nada de aparecer, eu vou ter que ir lá chamar ele. Meu Deus, senhor Pedro, tá pegando a empregada. O que que eu faço agora, meu Deus? Eu fico aqui... Aí eu vou ter que bater. Vou ter que bater lá, porque os clientes estão esperando. Não vai ter jeito. Seu Pedro? Oi. É, eu já terminei o serviço aqui, tá? Ah, tá bom, já tô aí. Beleza, tô te esperando lá. Tá bom. E aí, Gustavo, deu certo? E aí, tudo tranquilo? Ah, foi só um probleminha aí, senhor Pedro. Mas já tá resolvido? Que bom que resolveu. Só que assim, eu fiquei aqui muito tempo e vou ter que cobrar uma horinha extra aí, se não tiver problema pro senhor. Não, não tem problema não. Pode deixar que eu falo com o Paulo. Se você quiser, tá ligado? Não, tudo bem. Eu falo que pra ela poder mandar um pouquinho a mais pra você lá, tá bom? Tranquilo, então, senhor Pedro. Então tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Deixa eu te acompanhar até a porta aqui. Beleza, muito obrigado. Precisa de qualquer outra coisa? Não, tranquilo, senhor. Obrigadão, senhor Pedro. Aline, ele percebeu, tá? Percebeu. Ele desconfiou mesmo, Pedro. Sabe por quê? Teve uma hora que ele olhou com uma cara e bem que eu te avisei que uma hora alguém ia perceber. Aline, de Deus, ele é amigo dela. Eu acho que vai contar tudo. Vai ligar pra ela e eu vou contar tudo. Mas é, aí eu não sei o que você vai fazer. Não sei mesmo. Nossa senhora, o que eu vou fazer? Não sei, não sei. Mas ele também demorou demais. Ele demorou, até porque também não vai dar tempo de fazer almoço, não. Não vai dar tempo de fazer almoço, não. Não vai dar tempo de fazer almoço. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ela falou que ia almoçar aqui. É, ela deve estar quase chegando aí, ó. Será que se eu comprar uma marmita, será que dá certo? Mas como? Não dá pra você ir lá buscar, não. Ela já não tá chegando. Ela vai chegar aqui e você não vai estar? Nossa. Não dá pra gente ir lá buscar, não. Sei lá, você inventa alguma coisa, fala que ele demorou. Ah, ele demorou. Pode falar que demorou, né? O cara aqui demorou. O Zona ainda vem querer cobrar mais? Exato. Fala que demorou então e que não deu. Porque precisa de água, né? Eu acho que eu vou ficar ali sentado na sala, então. Faz isso, então. Será que vai ligar pra ela? Não sei, não sei não. Aí você resolve esse problema. Não, deixa pra ela. Eu vou ficar ali sentada e vou esperar, né? Ai, ai. Ela chegou, viu? Oi, amor. Ai, amor. Tá bem? Ai, quase que eu não consigo vir. Eu venho rolando demais. Ai, o que é isso? O que é que aconteceu? Ai, eu tô morrendo de fome. Aline, o almoço tá pronto? Ai, Bela Eliana, não tá não, viu? Porque o encanador tava aí e ficou duas horas mexendo, mexendo, mexendo. E aí, como é que eu precisava de água pra lavar o arroz? Não deu como a gente fazer, não? E mesmo ele me ligou e falou assim que teve que demorar uma hora a mais. E falou, mano, que eu tenho que mandar um pizza a mais pra ele. Não, amor, mas eu já conversei com ele. Não precisa se preocupar com isso, não. É só paguei com ele um pouquinho a nós, né? Não precisa se preocupar. O pitadinho tá difícil, gente. Mas deixa eu te falar. Ele tava perdendo, viu? Bem rodadinho. Ai, eu vou comer agora. Eu tô morrendo de fome. Não, amor, não preocupa não. Você lembra que abriu um restaurante aqui embaixo? E a gente come lá. Ah, mas eu vou ligar pro Gustavo agora pra fazer. Não, amor, não preciso ligar pra ele agora, não. Eu tenho que saber o que aconteceu. Não, agora não. Vamos lá no restaurante, tá? Você falou, amor, será que quebrou alguma peça aqui de baixo? Não, não precisa se preocupar com isso, não. Ele já resolveu. Ele só quis cobrar um pouco mais caro, mas isso é tranquilo. Vamos lá pra gente já poder almoçar o restaurante ali. Quer que o pitadinho tá bom? Ó, Aline, eu mando uma armita bem cravichada pra você, viu? Tá bom. Obrigada, dona Eliane. Tchau. Bom dia. Bom dia. Tá tudo bem? Tá. Chegou cedo hoje, quem não te percebeu? É, Uai, hoje eu vim mais cedo mesmo, né? Porque senão perde o ônibus, hoje é feriado. Ah, que que é de ponto você preparar um cafezinho pra mim? Claro, já vou pegar, tá? Tá bom. A Eliane tá dormindo até agora. Acho que ela vai querer tomar café daqui a pouco. Pois é. Aqui, ó. Obrigado. Vou pegar aqui pra você. Acabei de passar, viu? Um cafezinho. Muito bom, obrigado. Tanta coisa pra resolver hoje. Nem sei por onde que eu começo, né? Uai, já levantou? Ai, já dormi bastante. Vou levantar, tomar um cafezinho. Ai, bom dia, Aline. Bom dia, amor. Bom dia, amor. Você dormiu bem? Dormi bem. Ai, eu tentei dormir até tarde, amor, mas eu não consegui. Aline, eu vou querer fruta e chá, tá bom? Já vou preparar. Ai, amor, o que a gente vai fazer nesse feriado? Olha, amor, falar bem a verdade pra você. Você sabe que a gente tá duro, né? Tá sem dinheiro. Você tá sem dinheiro? Não dá pra fazer nada, não. Vou ter que cortar os gasteais, porque hoje tá feio. Eu queria tanto sair. Ah, não, mas hoje não vai dar pra sair, não. Sério mesmo, as coisas estão apertadas. Você sabe como é que é. Aline, eu vou tomar um banho enquanto você põe a mesa, tá bom? Tá joia, já vou colocar aqui, viu? Amor, vamos tomar banho? Ah, não, amor. Pelo amor de Deus, já tomei já. Vamos, amor. Tem tanto tempo que a gente não faz isso. Não, mas eu tô cansada. Eu já tomei banho e tal. E também já nasceu grudado, não. Pode tomar banho. Então tá bom. Ai, que saudade. O que é isso? O que é isso, Pedro? É só um abraço, amor. Abraço? É só um abraço, só. Tá doido? Doido por quê? Não, eu não tô vendo isso, não. O que tá acontecendo? Minha cara, seu safado. O que é isso? Tem o destino da empregada. Você tá doido, Pedro? O que é isso? Tem o destino da empregada? A gente só tá dando um abraço. É só um abraço, tá doida? Abraço, gente? Abraço desse jeito? O que é isso, moça? Não, não, não. Você tá doida? Como é que você pode? Você tá sem vergonha desse jeito, Pedro? Que sem vergonha, amor? Você tá doido? Não abraço. Você não que abraçou ninguém? Não, não. Desse jeito, Aline. Não, você precisa ficar preocupada. Não quer saber de uma coisa? Eu vou falar a verdade. Fala mesmo. Olha, eu já tô arrumando ela. O que? A verdade é essa. Eu tô apaixonada por ela. Eu quero ficar com ela. Você quer brincar com essa empregadinha? Você paga ela, mas a casa é minha. A casa que em banca sou eu. A casa que em banca é ser, mas a casa é minha. Entendeu? Põe ela pra fora. Põe ela pra fora. O quê? Vocês são doidos? Eu quero que você saia da minha casa. Eu não. Dá licença, eu não quero viver com você mais. Nosso casamento já acabou há muito tempo. Você não tá vendo eles falar, não? Sai daqui. Agora, se você quiser ficar aqui com a gente, você pode ficar. Não quer, né? Então vai embora da minha casa. Dá licença. É, vai, dá licença. Depois eu mando as suas coisas. Vai, dá licença. Dá licença. Sai daqui. Não, não tô acreditando. Pode ir lá pra fora logo? Vai, vai. Sai daqui. Pode ir lá pra fora? Meu Deus. Ah, sai. Chifruda. Vai fora. Tá aqui. Graças a Deus. Você tá livre. Eu tirei o peso da minha consciência. Tá aguentando. Ah, não dá pra ver o chato. Ah, agora pronto. É só nós dois. É só nós dois. É só alegria. Vamos pro quarto comemorar? Vamos, vamos, vamos. Lindo. Bom dia, amor. Bom dia. Você fez um cafezinho pra gente aí? Não, não fiz não. Acabei de levantar. Como é que eu vou fazer café? Pô, mas você não fez café ontem? Não fez hoje? Você não faz nada, não? Mas por que que você mesma não pega e faz? Você acha que vai cair a sua mão de fazer um café? Faz um cafezinho aí pra nós. Pô, mas você também não faz nada. Só fica nesse celular aí. Ai, meu Deus do céu. Tem que entender uma coisa. Eu agora sou patroa. Ai, patroa. É muito complicado, viu, Aline? Se arrependimento matasse, eu não teria feito isso. É mesmo. A Uliane fazia tudo aqui dentro dessa casa. Ah, Uliane. Vem me comparar com a sua não, tá? Se você tiver incomodada, chama ela pra fazer um cafezinho pra você que ela vem rapidinho, tá? Calma, meu Deus do céu. Só o problema na minha cabeça. Só o problema na minha, né? E faz o café ali. Tá vazando nada aqui de novo. Ah, é, tá vazando. Vai ter que chamar o encalador, viu? Ai, meu Deus do céu. E agora? E agora chama. Ele vai vir fazer o serviço e você paga. Tá bom, vou ligar pra ele. Ah, tá bom. Vai, paga, paga logo lá. Ai, chegou. Oi, bom dia, tudo bem? Joia, seu Pedro me ligou se vocês estão com problema de novo? É, tá sim. Entra, Gustavo. Eu vou te mostrar. Não sei o que é que tá acontecendo com essa pia. Todo dia dá um problema. Eu nem sei se é no mesmo lugar. Eu queria que você olhasse aqui pra mim pra atenção. Porque a água não desce, sabe? Eu não sei não. Mas deve ser alguma coisa que quebrou. Dá uma olhada melhor aí pra mim. Você tá entupindo mesmo. Talvez seja melhor trocar. E a dona Liliane, cadê ela? Não, a dona Liliane não mora aqui mais, não. Ela foi embora. Ah, é? Você continua trabalhando aqui, seu Pedro? Não, eu não trabalho aqui mais, não. Eu sou patroa agora, tá? Ah, tá. Entendi. Entendeu? Aqui, Gustavo. Enquanto você vai mexendo ali, eu vou só tomar um banho. E daqui a pouco eu já venho, tá? Você vai mexendo aí, tá bom? Tá bom. Pode ficar tranquilo. É rapidinho, não demora. Caramba, esse nome tá de ponta cabeça mesmo, viu? Pregada virando patroa. Contada do Eva Liliane. E aí, Gustavo? Ah, oi, dona Liliane, beleza? Bem, e aí, você acha que vai demorar muito em ler? Não, não vai demorar muito não, dona Liliane. Pode ficar tranquila, aham? Então, se você precisar de alguma coisa, você me chama, tá? Vou só tomar um banho, mas qualquer coisa é só você me gritar. Tá bom, vou deixar. Caramba, acho que é melhor me prevenir aqui, que eu tô vendo que isso vai acabar sobrando pra mim. Vou deixar gravando aqui, porque se acontecer alguma coisa, eu já tiro o meu da régua, né? Deixa eu acabar esse tremolo aqui. Gustavo, como é que tá aí? Tá dando certo? Tá, tá tranquilo. É? Eu tenho certeza que você não tá precisando de uma ajudinha aí? Não, dona Liliane, tá tranquilo, é cinco minutinhos aqui, dez minutinhos, no máximo eu já acabo. Mas é que eu vou tomar um banho bem gostoso e vou deixar a porta destrancada. Aí, se você precisar, é só você me gritar, então você pode bater lá. Tá, a senhora pode deixar, tá? Tá bom? Eu te falo toda a coisa. Ah, meu Deus, você é essa mulher doida demais. Eu tô mal, só que... Ainda bem que São Sebastião e meu celular são prova de que eu não tô fazendo nada. É, vamos ver o que que eu vou virar aqui que o seu Pedro arrumou na vida dele. Meu Deus, isso aí. Acabei esse tremolo aqui na mão. Essa mulher tá plantando uma cima de um, hein? Já com a cabeça, nem, eu acho que eu já vou embora, não vou nem falar pra ninguém, não. Ainda bem que eu tô gravando tudo. Já saí aqui do que... Essa mulher, né? Essa mulher é muito doida. Fica se jogando pra cima dos outros, nunca vi isso. Quer saber? Vou ligar pra Dom Eliane e contar o que que tá acontecendo aqui. É isso que eu vou fazer. Alô, Dom Eliane? É, como é que o senhor já tá? Beleza? Aqui é o Gustavo. Aham, eu vim fazer um serviço aqui na sua casa. Aham. É, eu tô sabendo já, tô sabendo. Mas aqui é... Onde que a senhora tá morando agora? Eu precisava falar com a senhora. Ah, é na rua aqui de cima? Beleza. Número 58, né? Tranquilo. Tá, então eu vou dar uma passadinha aí e converso com a senhora, beleza? Até mais, Dom Eliane. Até mais. Dom Eliane? Dom Eliane? Oi, Gustavo. Tudo bem? Entra, fica de vontade. Tô precisando falar com a senhora. Tudo bem com você? Tranquilo. E a senhora não tá morando mais na casa do seu Pedro, né? Tô não, tô morando aqui agora, mas... Você viu o que aconteceu, né? Ele me trocou pela empregada e eu me colocou pra fora, viu? É, eu fiquei sabendo, Dom Eliane. E era justamente por causa disso que eu vim aqui conversar com a senhora. Porque naquele dia lá... Você lembra que você me chamou pra fazer um serviço? Sim. Eu acabei notando algumas coisas estranhas lá quando a senhora não tava, mas eu achei melhor nem comentar porque achei que não era da minha conta. Sim. Mas hoje, Dom Eliane, aquela empregada tava se jogando pra cima de mim, Dom Eliane. Mentira. Tô te falando e eu gravei pra... Você tá falando? Você é a Aline? Eu gravei tudo porque não quer problema pra mim, Dom Eliane. Olha isso aqui. Meu Deus, se chamou pra tomar banho com ela. Chamou pra tomar banho. Tavam todas se jogando pra cima de mim. Não acredito. O Pedro me trocou por isso. Isso é, Dom Eliane. Eu achei melhor conversar com a senhora sobre isso. Não tem como você me enviar pra mim, não, esse vídeo? Me envia sim pra senhora. Pode deixar. Não, eu vou mostrar pro Pedro, moço. Ah, e eu tenho que sair, Dom Eliane, você não repara? Porque eu tenho os clientes querendo, mas... Não, muito obrigada por você ter vindo aqui. Muito obrigada por ficar grata demais por ter vindo aqui. E eu vou atrás dos meus direitos. O Pedro me colocou pra fora e agora eu tenho que mostrar isso pra ele. Vai, me envia aí. Me envia uma desapeira. A senhora é uma pessoa muito boa e por isso que eu vim aqui pra te deixar a paz da situação. Não, pode me enviar, hein? Aqui, já chegou, já. Nossa, eu vou mostrar o Pedro. Nossa senhora, muito obrigada, viu? E quando estiver lá o dia, você vai junto comigo, você testemunha, você vai? Vou, depois, a favor da senhora, com certeza. Ah, tá bom, Deus abençoe, meu Gustavo. Muito obrigada, viu? Vai com Deus. Até mais. Tchau. Meu Deus, não acredito, é ali mesmo. Nossa, como é que essa mulher tá fazendo isso? Ah, não. Não acredito que o Pedro me trocou por isso. Você quer saber? Eu vou lá mostrar isso pro Pedro. Eu vou lá agora bater na porta dele. Não, não pode me enviar isso, não. Ah, gente, quem é que deve ser essa hora? Tô esperando ninguém. Oi, Aline. Você? Sim, o Pedro tá aí. O que você quer com o meu marido? Pedro, faz favor, vem aqui. Vem aqui, amor. Vem ver com seus próprios olhos quem tá aqui. O que você tá fazendo aqui? É, hoje mais cedo. Teve um problema aqui na pia, não teve? Teve, mas já resolveu. E também não é da sua conta, não. Não é da minha conta, não. Mas é da sua, Pedro. Da minha conta por quê? Olha isso aqui, Pedro. Olha isso aí. Isso é montagem. O que é isso? Com encanador, Aline. Claro que não. Você tava se atracando. Olha aqui, Aline, de toalha. Isso é montagem. E aí você chamou ele pra tomar banho. Você chamou ele pra tomar banho. Escuta, você não tá entendendo que ela quer voltar com você? Ela quer destruir o nosso relacionamento? Meu Deus. Não tá comigo. Olha aqui as provas, Aline. Por que você tá fazendo isso comigo? É, mas é a lei do retorno. Você não aceita perder, né? Você tá fazendo uma montagem pra destruir o nosso relacionamento. Não aceita perder. E outra coisa, eu vou chamar o Gustavo pra ir lá comigo na justiça, tá? Por meu favor. Porque você me costou pra fora e me traiu com essa empregadinha. E eu fiquei sem nada, né? Você tem direito a nada, não? Eu sim, eu tenho provas, meu filho. Meu Deus, não é possível. Por que você fez isso comigo, Aline? Como é que você tá acreditando, né, sozinha? Beijinho pra você. Você se merece, tá? Louca. A gente tá com Deus. Beijo. Deixa de ser louca. Meu amor, claro que você não vai acreditar nela, né? Que não é montagem. É na boa, Aline. Por que você fez isso comigo? Agora vai me levar na justiça, eu vou perder tudo. Pedro, para de ser louco. É montagem. Que montagem? Ela quer destruir nós dois. Se você fez isso comigo e com ela, você não vai fazer com ele? Que isso? Só sem vergonha. Você tá duvidando de mim? Você não vale nada. Você não vale nada. Agora, o que eu vou fazer? Ai, 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 Pedro. O que você vai fazer já é um problema seu. Você que tá querendo acreditar nela. Meu Deus do céu. Só dor de cabeça. Você é só dor de cabeça, tá? Acredita então nela. Então, fica assim, então. Ai, meu Deus do céu. E agora, o que eu vou fazer? Qual a escolha que eu fui fazer pra minha vida? Olha o que eu fiz da minha vida. Eu acabei com tudo. Ah, não. E agora, o que eu vou fazer? E agora, o que eu faço? Tchau.